Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 27 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Keck Stein, sou analista técnico aqui na TV Invest, vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado. Vamos falar sobre Bovespa, que no dia de hoje apresentou uma excelente e importante alta de 1,61% na sessão, fechando lá nos 131.689 pontos. Foi bem relevante mesmo, que no dia de hoje, vamos falar também de mini índice, mini dólar, petro, vale, as recomendações de swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá legal? Não esquece seu joinha para ajudar a gente aqui nesse canal, tá bom? E aí embaixo nos comentários, se vocês querem à vontade, para solicitar mais uma vez aí os ativos para serem comentados aí na análise de fechamento de amanhã, tá? Então, vinheta na tela, bora lá. Sim, bora então, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, não esquece do joinha, por gentileza. E Bovespa, no dia de hoje, alta de 1,61% na sessão, veio apresentando sinalização de fundo em cima da média móvel de 13 períodos. E não somente fechou aí, confirmando esse fundo, como também confirmou um pivô de alta e um fechamento acima daquela região que a gente vinha comentando, que era um nível importante da faixa ali dos 130.650 pontos, tá? Então, foi bem relevante o candle de hoje, bar o bozu de alta aí, inclusive, no Ibovespa aqui, tá? Então, assim, expectativa boa, enquanto não devolver esse cara aí, a expectativa é boa, agora vamos ver se vai dar continuidade, né? A gente teve um candle de força aqui atrás que não deu continuidade. Então, é importante que esse carinha aqui, a partir de agora, dê continuidade. Isso significa que amanhã já tem que vir já fazer isso aqui de novo? Não. Pode ter um candlezinho de correção aqui, mas nas próximas sessões precisa, sim, ter a sequência desse movimento, tá? Então, vamos ficar atentos, a expectativa é boa. Vai ter resistência nesse leve toquinho aqui, dá pra ver melhor num gráfico de 120 minutos, tá? Nos 132.350 pontos. Depois disso, só lá em cima mesmo, a faixa dos 134.185, que inclusive é o mais relevante aí, tá? Em termos de resistência aqui no curtíssimo prazo, tá bom? Então, muito bom aí o dia de hoje pro Ibovespa. Mini índice na sessão apresentando aqui uma alta de 1,59%, voltando pra cima dessa região de topo interior, gerou sinalização de fundo aqui também, bem relevante aí o mini índice. Gráfico de 120 minutos, a gente teve aí, então, o mini índice apresentando esse belo de um pivô de alta aqui no gráfico de 120, abriu num gapzinho de alta, voltando pra cima dessa região aqui de topinho anterior que havia sido apresentada. Até comentei ontem na análise de fechamento, olha, enquanto não reverter esse cara, realmente aí o foco é mais na venda. Mas como abriu já revertendo, mudou completamente aí a expectativa, né? Deu sequência no movimento. Se a gente pegar aqui no intraday, a próxima resistência vai ser mais relevante, ali nos 134 mil pontos, tá? Pode ser algum processo de correção aí no meio do caminho, mas seria o próximo nível a ser testado a favor dessa tendência de alta que foi retomada aqui num gráfico de 120 minutos do índice, tá? Se abrir um gapzinho de baixo, o foco seria na compra, já tentando pegar a continuidade do movimento, o fechamento de gap e a continuidade do movimento. Dólar, pessoal, na sessão de hoje aí apresentando baita queda de 1%, voltando lá pros 4,934, tá? Mais uma vez voltando pra testar a região da média móvel de 200 períodos, inclusive, tá? Aqui a gente teve, basicamente aí tentando testar a região de 5 reais, que bateu nos 4,999,5, né? Não bateu exatamente nos 5, mas não conseguiu nem vir pra testar, né? Olha só, que pancadaça que ele deu aqui pra baixo hoje. Se perder esse fundo aqui, ali nos 922, reforça aí, sim, o viés baixista com a probabilidade maior de poder, por exemplo, voltar lá pros 860, 830, até os 798, tá? Então, vamos ver se perde essa região aí nas próximas sessões. 922 seria um nível importante. No Entraday, esticou bem aqui o movimento, é possível que tenha algum processo de correção aí no meio do caminho, mas o foco seria na venda próximo de uma resistência, por exemplo, aí a região da média móvel de 13 períodos, tá? Se já abrir nela aí amanhã no gap de alta, o foco seria na venda no primeiro sinal negativo, tentando pegar o fechamento do gap e a continuidade do movimento, tá? Se a gente olhar aqui pro gráfico de 120 minutos, não anulou ainda esse movimento anterior, mas eu acho que já tá mais forte, tá? 9, 500 pra subir, 9 pra cair, então não tá mais forte não, tá? Então eu me enganei, tem mais 500 aqui pra cair e ainda não perdeu essa região. Então, tecnicamente, ainda tem um movimento um pouquinho mais forte na ponta compradora do que na ponta vendedora. De qualquer maneira, voltou pra baixo de um nível de preço aí importante, que era a região do 63 aqui, que vinha sendo testada aí há bastante tempo, voltou bem, bem forte, inclusive, né? Então, o foco seria realmente mais na venda após alguma sinalização negativa. Isso segue aí, mas travado, né? Vamos ficar de ouro. DI, na sessão de hoje, apresentando aqui uma queda de 1,16%, pessoal. Olha, DI vinha apresentando aqui um retorno do preço pra cima da média móvel do semanal, tinha confirmado um pergurrozinho de alta. Hoje enfraqueceu bastante, bastante mesmo, pra anular. Tem que perder esse fundo nos 9,750, tá? O DI aqui, mas enfraqueceu muito aí, voltando pra baixo da média, voltando pra baixo da média do gráfico diário aqui. Então, segue fraco, né? Eu comentei com vocês, né? Até que esse movimento aqui, como o candle de ontem foi forte, né? O fechamento foi bacana e tudo mais, até tava bonito aí pro semanal querer deslanchar aqui, mas, pelo jeito, não vai conseguir não, tá? Se perder a mínima desse fundo aí, aí é chão lá mesmo, no semanal, com a possibilidade de buscar os 570 aí mais uma vez, tá? Aumenta bem essa possibilidade, essa probabilidade com a perda dessa região aí desse fundo, tá? Então, fiquem atentos aí ao DI. Falando aqui da Petrobras, na sessão de hoje aí um candle de correção, depois de um candle positivo na sessão anterior, gerando sinal de fundo, eu manteria meu stop abaixo do fundo ainda, na faixa dos 4,60, pra quem quiser subir um pouquinho, seria na mínima de ontem mesmo, nos 41,82. Não colocaria aqui ainda na entrada, tá? Tentaria dar uma espacinha aí pro papel, tentar caminhar, tentar confirmar o pivôzinho de alta, antes de já reposicionar o stop aí pro zero, tá? Então, ainda guardaria, daria um espaço aqui, tá? Tecnicamente, segue ainda dentro de uma tendência de alta, a favor do último sinal positivo que foi apresentado. Vale, alta no dia de hoje, de 2,63%. Bateu lá no 0,65 de novo, segurou de novo, voltou pra cima da média móvel de novo, de 3 períodos, de 200 períodos. Olha como tem muita volatilidade aqui. Tá costurando, gente, a média de 200 períodos. Não tá nem costurando de 13, nem a de 62. Tá costurando a de 200 períodos, tá? Olha isso. Então, assim, muita, muita, muita indefinição mesmo aqui no curtíssimo prazo da Vale, tá? Continuo olhando pra compra somente acima do 69, um sinalzinho de alta, tá? Enquanto não voltar pra cima desse nível de preço, enquanto não gerar sinal de alta acima dessa região, eu fico de fora aí da Vale, tá? Lembrando aos compradores, perda aí da região do 65, que é uma sinalização de saída. Falando aqui agora da única recomendação do swing trade em aberto, Itaúsa, na sessão de hoje, subindo aí 1,84%, gerando um novo sinal de fundo, retomando a expectativa de continuidade do movimento, a favor da minha entrada aqui embaixo, tá? Vamos ver se, dessa vez, busca aí meu alvo lá nos 10,67. Seria aí uma alta aí de 1,7 aí na sessão seguinte. É a mesma coisa se subir o mês tanto que hoje, né? Vamos ficar de olho. Sigo comprado aqui, provavelmente vou reposicionar o stop a partir de agora, tá? Atendendo aqui aos pedidos de análise a partir de agora, Itaúsa já confirmou... YouTube, perdão. Já confirmou um novo sinalzinho de fundo, já confirmou um novo pivôzinho de alta, então falta Itaúsa confirmar agora. A expectativa boa pra quem tá comprado, manteria a posição ainda, tentando pegar algo mais pra cima. Só vai anular tendência de alta se voltar pra baixo dos R$33,80. Magazine Luiza, na sessão de hoje, alta de 4,27%. Foi um candle bonito pra dar sequência aí no... Aí, pronto. Pra dar sequência no rompimento desses... Dessa linha de tendência de baixo que vem sendo apresentada aqui, tá? Então, houve um rompimento, voltou, testou, conseguiu dar sequência. Vai ter resistência aqui em cima, nos R$2,27 e depois aí, mais relevante mesmo, nos R$2,51. Então, pra quem tá comprado, eu tentaria levar até esses níveis de preço, seja de curto ou de médio prazo aí, tá bom? Pra quem tá de fora, o ideal seria aguardar aí pra um retorno do preço, um sinal de fundo acima da média, preferencialmente acima aí dos R$2,10, R$2,15, tá? Então, aguardaria aí pra alguma sinalização positiva pra ter uma melhor relação risco retorno. B3SA3, na sessão de hoje, aí apresentando uma alta de 2,16%, pessoal, mas nada mudou por aqui, tá? Tendência ainda cerca de baixa, bem definida, topos e fundos descendentes, vejam só. Então, pra anular tendência de baixa, precisaria voltar pra cima dos R$13,00, basicamente, mas ainda assim teria a região da média do semanal e a de 200 períodos pela frente pra brigar. Ou seja, eu só olharia pra compra acima dos R$13,40, um sinal de alta sendo apresentado. Enquanto eu não voltar pra cima desse nível de preço, enquanto eu não gerar sinal positivo acima dessa região, eu fico de fora de B3. Ah, Kaique, mas você vai perder aí uma possível valorização aí de 5%, 6%? Eu vou, tá? Porque eu não tenho certeza nenhuma que vai realmente voltar aí pra cima, gerar um sinal positivo. Eu prefiro aguardar aí a retomada dessa tendência pra eu ter uma confirmação maior a favor da minha compra. Aqui embaixo eu não tenho uma confirmação maior. Eu tenho uma nova tentativa de fundo, mas contra a tendência de baixa. Então, não me chama atenção. BRSR6, na sessão de hoje apresentaram alta de 1,31%, gerou novo sinalzinho de fundo, fundo ascendente, a favor da tendência de alta. Tem resistência no topinho, uns R$15,48. Confirmando fechamento acima, confirma pivô de alta também. Pra quem abriu a compra aqui no dia de hoje, stopzinho aí embaixo, nos R$15,00, tá bom? Seria essa aí a recomendação aqui dentro dessa sinalização que foi apresentada, tá? Em termos aí de alvo, pessoal, tem um pivôzinho de nada aqui, né? Mas tem, seria aí, seria aí buscar a região dos R$15,95 até a região dos R$16,25, tá? Esses seriam os alvos aí pra quem estiver comprado em Banrisul. Caixa Seguridade, na sessão de hoje, queda de 1,9%, me perguntaram se é um topo triplo aqui na caixa, tá? Falei, olha, tem um topo, dois topos, agora três topos, no mesmo nível de preço, mas não é um topo triplo ainda, tá? Pode ser que vire um topo triplo, mas ainda não é. Precisa perder o último fundo aí, o último fundo seria a região dos R$13,56, ou seja, precisa voltar pra baixo desse nível de preço, fechar abaixo dele pra falar, olha, é um fundo triplo realmente, tá? Topo triplo, perdão, é um topo triplo realmente. Então, assim, não temos essa confirmação desse padrão ainda, o que a gente tem é realmente mais um topo terceiro na mesma região de preço, o que demonstra o quão forte é realmente essa resistência dos R$14,85 até a região dos R$15,00, tá? Tem suporte na média, nos R$14,37, e o mais relevante vai ser lá na média do semanal nos R$13,30. Record 3, na sessão de hoje alta de 2,3%, papel aí que tá tentando retomar a tendência de alta no curtíssimo prazo, basicamente aí testou a região dos R$8,70, R$8,80 ali algumas vezes, e agora aparenta aí tá se recuperando, tá? Eu prefiro aguardar um sinalzinho de alta acima da média aqui pra ter uma melhor relação em espetono e entrar antes sobre a ação de compra. O semanal já está dentro dessa recomendação da recomendação, não, perdão, dentro dessa sinalização de fundo aí há algum tempo, mas precisa ganhar força, precisa acelerar esse movimento, superar ali os R$9,87, seria basicamente essa região aqui pra confirmar um pivôzinho de alta, tá? Então, mais uma vez, só olharia pra compra após alguma correção aí no curtíssimo prato. Pra quem já tá comprado, um stopzinho abaixo dos R$9,00 seria uma possibilidade. Camil, alta de 1,60, 74% na sessão de hoje, costurando aqui também a região da média móvel de três períodos, portanto, não me chama atenção nenhuma aí, Camil. Se escorregar lá na média do semanal, nos R$8,30, segurar, gerar sinal de fundo, me chama muito mais aí a atenção, tá? Pra eu comprar aqui em cima, tem que superar esses tobos anteriores e gerar um novo sinal de alta após uma correção. Pra comprar ali em cima, só se apresentar algo nesse sentido, se não, eu prefiro aguardar realmente o preço buscar os R$8,30, que me chamaria mais atenção em termos de risco retorno aqui no papel, tá? Tem de três, tem na sessão de hoje apresentando aí alta de 1,17%, segue dentro do movimento de alta aqui de muito prazo, testando aí a região da média móvel de 200 períodos no pegão de hoje. Cai que se amanhã perder mínima aqui é venda? Tecnicamente sim, seria uma possibilidade de venda, o duro é o tamanho do stop, eu prefiro que deixe aqui um 2Gzinho aí amanhã, e aí sim, amanhã quarta, quinta-feira, daria a possibilidade de vender aí esse topinho, tá? Caso contrário, eu não venderia, tá? Essa perda de mínima aqui ainda não, por mais que o VF seja mais negativo, eu não venderia por conta realmente aí do tamanho do stop, tá? E pra compra, pessoal, só se voltar a negociar acima da média de 200, e tiver um sinal de fundo acima dela aí, tá? Realmente mostrando que ganhou esse nível de preço, ganhou essa região de média, e pode ter sim algo mais pra cima, senão, eu fico de fora. E por fim, Cury 3, na sessão de hoje aí apresentando uma estabilidade, 0,05 de alta, segue ainda mais dentro de um movimento lateral, mas podendo romper tudo por aqui, os 19,47. Eu ficaria atento aí pra uma comprinha, tá? No rompimento, tentando pegar algo mais pra cima. Só não colocaria o stop lá embaixo, nos 18,58, fica muito longe, deixaria mais próximo ali da média, nos 18,80, por exemplo. Eu compraria esse rompimento, deixaria o stop aí abaixo da média, tentando pegar continuidade por aqui. Tá aí na máxima histórica, praticamente, em nada pela frente, então, faria sentido aí essa entrada nesse rompimento aí dessas máximas, tá legal? E pra quem tá comprado, deixaria o stop de qualquer forma também abaixo da média móvel aí de 3 períodos, tá? Bom, era isso que eu tinha pra comentar com vocês, espero que tenha ajudado aí de alguma forma, não esqueçam do joinha aí nesse vídeo pra ajudar no canal e logo menos em 14 minutos o Dalton estará ouvindo com vocês aí falando sobre Kindles, se não me engano, tá? Na nossa sala de aula todas as terças-feiras a partir das 19 horas, tá bom? Então, é isso, um grande abraço, até amanhã, tamo junto, não esqueçam do joinha por gentileza.